Fala galera, aqui eu volto pro canal Volta Play com mais um vídeo de Last Days e hoje galera vou mostrar pra vocês como que funciona a habilidade do comerciante, cadê ela? Comerciante, o vendedor se dispõe a oferecer negócio mais interessante, se você não viu o vídeo que eu aprendi essa habilidade foi lá no vídeo de lá que eu matei a bruxa e peguei o osso, e naquele vídeo eu fiz uma série de coisas e eu já tinha experiência lá da invasão, que a invasão é o único lugar que você consegue experiência com mais facilidade e como eu sempre faço invasão, eu já aprendi muitas habilidades e eu consegui ela então se você não viu o vídeo ainda, eu matando a bruxa, pegando o osso, dá uma olhada lá que bem no começo eu já aprendo essa habilidade e aqui galera, na invasão, eu já aprendi um bocado de coisa, só falta essa aqui, amigo para o cachorro, mais chance de achar o filhote galera, e o vendedor, ele tá aqui, ele apareceu no lugar mais distante possível geralmente eu não costumo ir nele quando ele tá longe, mas a gente vai aqui, ó só pra dar uma olhada, o que que vai ter diferente, o que que ele vai pedir e se gosta de Let's Day, já deixa seu like, se é novo, se inscreva vídeos aí todos os dias, em vários horários e já vamos entrar no vendedor aqui esse é o vendedor, o que você tem de bom pra nós? Eu vim de longe, hein? ó, de início aqui, nada mudou, nada mudou, tá aqui de boa então vamos lá pegar esses itens, trazer pra cá, pra ver se aquela caixa ali vai dar alguma coisa diferente e no final eu vou dar um comentário sobre essa habilidade, galera, então não põe o vídeo vou aproveitar que eu tô andando à toa aqui já vamos nesse airdrop aqui, galera, porque no airdrop você pode conseguir projeto de arma, tá? cola, cola eu ainda não consegui pegar no airdrop, né? mas eu já achei projeto de arma nele, quem sabe agora a gente não ache então bora lá, bora lá vou tentar escapar desses zumbis aqui, que eu não quero, eu quero bater em ninguém, não vou pegar aqui por baixo, ó, já tá vindo um de um lado e um do outro, velho eles vão morrer, vai morrer todo mundo aí, vai cuspir em mim não, velho, já é e vamos abrir aqui o airdrop aqui, ó eita, o outro me viu, velho e aí ele vai morrer também vou pular, eu quero acabar com esse pé de cabra aqui, que ele tá num pedacinho da vida ali eu odeio arma gasta, eu gosto de gastar esses trem opa, deu pro tempo de fugir e morre, já era, já era, já era, já era os itens aqui, peguei a gasolina aqui, já vamos dar uma abastecida nessa moto porque ele tá longe, já vamos dirigir pra lá beleza, chegamos aqui com a nossa motoca dando poeira pra tudo quanto é lado e aí seu vendedor, tudo só as paradas, hein? já vamos tacar tudo aqui no vendedor e ver aqui, ó beleza, de mim, por enquanto tudo a mesma coisa eu vou abrir aqui, nada de diferente então vamos tentar entender essa habilidade aqui, ó o vendedor se dispõe a oferecer negócios mais interessantes o que que seria isso? é que você vai ganhar coisas mais interessantes, tá? é que os itens que ele pede vão ser menos então desses itens que ele pediu, provavelmente, no modo normal, ele ia pedir mais, tá? e algum lugar que eu vi que essa habilidade tá funcionando mais é quando o vendedor vem por no rádio no rádio, depois que eu peguei essa habilidade, já fui me vendedor no rádio duas vezes só que aqui ele não apareceu pra mim no rádio lá, galera, geralmente ele pedia um relógio e um ouro agora ele vai pedir só um relógio, então só um ouro, tá? então aqui foi a primeira vez que eu fui nele aparecendo mas, deixa eu pôr um andar aqui, ó depois a gente vê a propaganda mas lá no rádio sempre tá vindo promoção então ele sempre pede a metade do que ele pedia antes e nesse caso aqui, com certeza, ele pediu 4 pedras, ele pediu 8 pedras ele pediu 7 ferros, ele pediu mais ferros, ele pediu mais madeira, mais couro, tá? mas no rádio, ele geralmente tá pedindo só um item, você vai lá e pega não é assim, nossa, que habilidade boa que habilidade fenomenal muita gente achou que a habilidade ia ser pra conseguir coisas melhores mas não é pra conseguir coisas melhores é pra pedir menos coisas que você dá pra ele, né? coisas, nossa, ele já... as coisas que ele pede não é coisa muito difícil de conseguir, né? então, foi aí, galera, foi um vídeo rápido, corrido só pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como que é essa habilidade, né? então, galera, já dê seu like, eu sou o Bolto, até o próximo e fui!